Ele é bom nesta festa, é ele que manda, é ele que controla, é ele que é bom nesta casa, olha ele, olha tudo Festa que não tem Jesus, não é festa, mas quando ele está presente, a festa é boa Tem milagre para você nesta noite, tem cura para a tua casa, para a tua família Eu até vou adorar a Deus aqui Eu até vou adorar a Deus Eu até vou adorar a Deus Maria Venta na cidade Chorando Perguntando Aonde foi que nós pedimos A Jesus José Preocupado Buscarei Jurado por outro Perguntando Jesus na festa E agora O que fazer Essa história Te repete por aí Em nosso dia Perguntando Jesus na festa Perguntando Com tantas Coisas A festa Que não Pera Com Vida Os Dobres Mas a festa Que não Tem Jesus A festa Que é pobre A festa Pode ser Comerada Divulgada A trair As faças Mas a festa Que não Tem Jesus E a festa Sem graça Ainda 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 Quando Jesus Está presente Diferente A gente Sempre Pera A terra Pera 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 Aos Diferentes Ambalia E essa festa Por Ainda O 기도 Aginha Tá Ele é o medio De tudo Neste P 있으 Não O A ですか Amém. 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 É o nome da festa Você está sentindo o nome da festa aí? O nome do aleluia Bendito é o nome de Jesus Aonde o Espírito de Deus está Aí há Se Ele está na tua vida Você tem liberdade para glorificá-lo Para exaltá-lo Para enaltecer-lo Aleluia O nome da festa Está nesta casa